Para o Apebas Futebol Clube, 12 anos. Que nessa data tão especial, que você se encante com a sua própria história. E que produza um alteiro de fé, sonhos, conquistas e determinação. E que nesses 12 anos, você seja o jogador principal de uma linda história. Que você vire o jogo contra a própria sorte e que seus esforços, seu talento, sua garra, sejam transformados em vitória. Que você se levante mais forte, com uma vontade louca de seguir em frente. Que suas palavras possam ecoar em títulos e que se alguém ousarem lhe dizer o contrário, Que você mostre que tem 12 motivos para ser campeão. Para o Apebas Futebol Clube, o gigante de aço.